Salve, salve família Palmeiras, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, já amassa o like e se inscreva se você não for inscrito aí, é totalmente grátis, fortaleça, é Palmeiras rumo ao Bida Libertadores. Mas antes da Libertadores a gente tem o que? Ontem tivemos Palmeiras e amanhã nós temos Palmeiras de novo, é, três dias, dois jogos, a pegada tá incrível. Bom, torcedor, vamos lá, o foco total é no dia 30 e o Palmeiras, que joga amanhã contra o Vasco da Gama, já embarca para o Rio de Janeiro na quarta-feira, é, na quarta-feira o Palmeiras já vai lá pra cumprir alguns protocolos da Comebol, fazer reconhecimento de gramado, ficar focado, centrado. Gente, eu não sei vocês, mas eu tô muito tenso, muito ansioso e olha, eu não sei se eu torço pra chegar logo a hora do jogo ou o final do jogo, porque eu não sei se eu vou sobreviver não. Haja coração, baseado nessa final da Libertadores, eu quero trazer aqui algumas notícias envolvendo ela. Primeiro, Felipão estaria no Maracanã no sábado do dia 30? Pois é, porque ele saiu do Cruzeiro. E aí muita gente tem cogitado pro Felipão ir lá, por tudo que ele já fez pelo Palmeiras, ele que é o campeão da Libertadores de 1999 e foi no comando dele, só que não necessariamente o Felipão iria por conta do Palmeiras. Claro, torceria pro Palmeiras, não tenha dúvida, assim, espero, né? Espero que não tenha mágoa da demissão dele lá, enfim. Só que o que aconteceu? Todos os campeões mundiais, ou eu acho que todos, né, de 2002 pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo, foram convidados para assistir esse jogo. O Marcos, ele já declarou que não vai, ele agradeceu o convite da CBF, do presidente, mas ele falou que não vai, ele quer ficar lá no sofazinho dele da sorte, ele acha que enquanto tá dando tudo certo, ele fica lá, enfim. E o Felipão, após sair do Cruzeiro, hoje foi decretado a saída dele do Cruzeiro, pode ser que esteja lá no Maracanã também. Aí eu te pergunto, você acha que ele seria um amuleto a mais? Ou não tem nada a ver, águas passadas? Era só uma observação que eu queria trazer pra vocês, porque Felipão pode ser que esteja na final do dia 30. Gente, quero falar também sobre o Wesley, recebo muitas perguntas aí sobre o Wesley, né? Ele estar à disposição pro dia 30 ou não? Gente, infelizmente o Wesley não estará à disposição para a grande final. Talvez ele até se troque, fique ali, pra foto oficial, não sei. Porque ninguém quer perder uma final dessas. Só que ele não vai ter condição de jogo, infelizmente. Ele ainda não treinou com bola, com o resto dos jogadores. Infelizmente não teremos o nosso atacante titular para essa partida da grande final. É isso aí então, família. Tenham todos uma excelente semana. Eu continuo bem tenso. Não sei como que vai ser essa semana. Respira, conta até 10, toma um remedinho pra ansiedade. Que logo, logo o sabadão tá aí, se Deus quiser. Vai ser de muita comemoração. Avante, palestra! É dia 30.